Olá amigos vou trazer para vocês mais um vídeo unboxing aqui de uma compra feita no Mercado Livre então vai ter uma explicação e demonstração aqui do produto que eu vou mostrar para vocês e queiram não queira isso daqui é algo muito vendido tá pelo que eu tava vendo aí é muito mais vendido isso daqui no Mercado Livre do que as que eu já compartilhei tradicionalmente aí tá bom isso aqui é um modelo do 007 e vou fazer a abertura aqui tá e falar um pouquinho sobre ela então vamos fazer aqui um unboxing quando você comprar eu recebi assim tá é o modelo mais barato aí também a faixa conforme a data desse vídeo aí tá em torno de 50 reais tá é um preço até que barato esse tipo de produto aqui e lembre-se é um toy acabou quando eu falar a palavra toy significa que é brinquedo de criança tá a palavra toy significa brinquedo de criança tá mas vamos ver a qualidade nesse negócio aqui vai que dá para fazer algo mais mais adulto né se daqui é um modelo do homem embaladinho bacaninha já dá para ver aqui que veio alguma coisinha então e esse daqui como eu disse é o modelo 007 só que o agente James Bond 007 tem vários modelos tá tá a marca que ele sempre utiliza é a marca Walker só que tem vários modelos essa daqui se eu não estiver enganado não me falha a memória é da terceira geração que ele utiliza né conforme os filmes vão passando né ele vai utilizando modelos diferentes né com o passar dos anos essa daqui é modelo alto vamos ver isso aqui ó tá 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 agradecimento se caso precisar devolver ó tá para ajudar eles aí na reputação tá bom não se preocupem não daqui eu vou demonstrar para a gente ver então temos esferas né quando você vê esfera dessa cor aqui fluorescente você já sabe que é só para tá tá praticamente espera para você dar para as crianças aí ó se divertir e perder tudo né porque isso aqui é só para diversão não é para praticar esporte nem nada tá ela vem com rebarbas ó toda torta olha aqui ó essa daqui ó quando eu falo esfera torta isso aqui ó olha a prensa dessa esfera toda torta né como ela foi prensada e fora essa rebarba aqui que se enrosca então isso aqui vai não dá para utilizar como se fosse uma profissional isso aqui é para criança toy viu esfera dessa cor aqui ó fluorescente verde amarelo fluorescente isso aqui é para você comprar e dá para criança jogar no meio do mato tá bom deixa ela brincando sossegado sem dor de cabeça então olha só o tamanho da parada como dizia barco e olha aqui isso daqui é um modelo se eu não estiver enganado entalhe a memória é um modelo p99 terceira geração aí do james tá então existe o modelo anterior a essa que é mais antigo vou abrir aqui ó mas é pequenininha viu ó ela é pequena eu vou até pegar uma régua aqui para vocês terem a certeza do que vocês vão adquirir né vamos visualizar aqui ó em torno de 12 e meio né 12 e meio por 8 e meio aproximadamente esse daqui como eu tava dizendo existe um outro modelo aí no mercado livre que tá um pouquinho mais caro então não achei viável como esse aqui tava baratíssimo aí e é um modelo infantil quando vocês adquirir esse aqui é o tamanho real do produto tá eu gosto de mostrar com detalhe o que que vocês estão adquirindo aí tá como eu disse é toy 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 tá escrita aqui a embalagem você já vê como que vem embalagem até para criança você compra entrega para criança para ela se divertir se ela ficar enchendo o saco aí vendo os vídeos eu quero aquele aquele aqui começa comprando aqui ó porque na mão da criança ó o tamanho já vai encaixar perfeitamente na mão da criança por ser pequenininha ela funciona como essas padrão normal que eu já trouxe no canal ó brinquedo toy não precisa de adesivo cromado tá por ser tão pequena não precisa de do ponto laranja e até onde eu vi mas por garantia eu recomendo vocês peguem um esmalte aí laranja fluorescente ou vermelho fluorescente pinta só aqui ó com esmalte compra um esmalte aí uns 50 se não tiver pinta aqui entrega para criança deixa ela brincar no meio da rua lá e já era tá contanto que tem aqui ó nem que seja um durex uma fita fluorescente só para poder destacar tá bom apesar de ser pequenininha né nunca se sabe então aqui é a imagem do produto real ó bem nítido para vocês ver que vocês estão adquirindo tá bom vou deixar o link na descrição como eu disse tem um outro modelo dela que tá um pouquinho mais caro que não vale a pena é desse mesmo jeito tá essa daqui é p99 referência né ela a do filme é p99s aqui é p99 que ela é uma tipo a imitação a réplica zinha e realmente james bonde utilizava em miniatura tá é que essa daqui tá um pouquinho menor do que a original né porque é para criança a do james bonde um pouquinho a coisa maior pouca coisa só que realmente é pequena de james bonde porque ele guardava no coldre da perna tá ele escondia em locais do corpo de que não pudesse ser identificado por isso que era pequena todas que os james bonde utilizava era pequena então tá aqui ó interessante que é tudo funcional mesmo ela sendo pequena ela é um produto solta que o mega aqui ó a molinha bem legal vou fazer um teste com ela eu vou testar olha a qualidade tá é leve pelo tamanho dela até que até um peso zinho considerável pelo tamanho e não tem mola tem tudo eles fizeram tudo bem bacana né bem reduzido o tamanho interior eu fiquei até curioso de desmontar para ver como que é aqui o tamanho do pistão depois eu faço um vídeo desmontando qualquer coisa para o pai que quiser consertar aí por filho para filha tá vocês podem comprar de presente aí para criança sossegado mercado livre vende demais isso aqui ó só que vocês tem que ficar ciente do tamanho tá não vai ficar achando que é muito pequeno é realmente os é um pouquinho menor do que a original pouca coisa algum centímetro tá porque realmente como eu disse james bonde tá e vai ter uma versão menor que onde aqui é reto né que a modelo ppk como eu tava dizendo segunda geração essa aqui é terceira a primeira geração se eu não me engano é p38 onde tem o mesmo formato mas aqui é só o cano aqui ó tá não tem para vender tem só essas duas mercado livre então vou deixar o link dessa daqui aí facinho para vocês tá bom então você vê até que por ser um negócio da china tá bem fechadinho a estrutura você vê a junção do plástico da bonita tá interessante né brinquedo não tem como eu já disse o laranja e a molinha é um pouquinho dura você vai ter que ensinar a criança puxa bem tá e aqui você pode comprar tanto para menino ou para menina tá né em vez de você ficar comprando boneca para menina da onde é isso aqui de presente para uma menina para você ver e fica observando a reação dela é muito interessante né livre ela dessas ideologias assim de ficar só dando boneca 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 para coitada das meninas só incentivando ela ser mãe de família para quando crescer dá um negócio assim para brincar com os meninos também e observe a reação dela para vocês verem como é interessante né a mente se abrindo se expandindo assim tá tá ser livre assim no mundo né onde ela pode também adquirir conhecimento sobre esses produtos assim não só os meninos tá então cada um aí dê um de presente eu recomendo é bacana ver as reações então vou deixar um link na descrição e vou fazer uns testes com ela aqui pra gente ver tá depois eu faço um vídeo desmontando ela caso se você quiser né porque criança consegue fazer de tudo né enfia coisa aqui para dentro aqui né pode entrar alguma coisa se engasgar e você querer consertar depois eu faço um vídeo desmontando ela para ver tá bom mas é interessante o tamanho dela tá bom ó vai ficar aí para minha coleção porque eu não tenho nada desse tamanho beleza ó então tá aí ó ó ó então vamos testar aqui a qualidade real ao vídeo da qualidade real do produto bem amigos estava testando aqui algumas esferas aqui para ver né tem 12 gramas 10 gramas as esferas dele mas essas esferas que vem é muito ruim tá é muito ruim para quem for querer praticar no alvo porque vou demonstrar aqui para vocês ela sai toda olha pessoal devido essas rebarbas tudo dela serem deformada desse jeito aqui igual estou demonstrando tá vendo uma banda para um lado e outra banda para o outro da esfera ó ela faz um efeito no ar que faz curva para os lados tá ela não vai retinha é uma outra que sai reto tá bom então eu vou só demonstrar para vocês aqui ó deixa eu puxar essa molinha dela de retorno aqui é bem dura viu ela vem lubrificado de uma olhadinha aqui pistão vem lubrificado bem bonitinho tá vem caprichadinho vem bacana não até um pelo menos lubrificação os caras tiveram até o zelo tem aqui ó eu vou tentar fazer um negócio aqui ó olha lá olha a curva que fez tá vendo amarelinho lá um mais um aqui para vocês verem isso é por causa da esfera tá ó ó vou até ó essa foi reto ó no 10 ali hein então uma outra vai reto é conforme a posição da esfera aqui dentro ó ó ó lá em para baixo essa foi reto e uma ali caiu e uma ali caiu e acabou então assim vou deixa eu por mais aqui peraí Então vamos lá Coloquei mais aqui Vamos testar aqui de novo Vamos ver para onde vai essa daqui Mesmo tentando mirar Olhando através da câmera Embaixo Então não tem tanta força Assim Eu estou aqui acho que 3 metros de distância Mais ou menos De 2 metros No mínimo Com essas daqui Quem for brincar assim de alvo É sorte Olha essa curvinha Você viu a curva como ela sai Então era isso que eu quero demonstrar Que elas fazem curva É as esferas Então Como por essa é pequenininho É bem pequenininho o pistão Então não vai ter tanta força Para empurrar Então tem que procurar Acabou Utilizar Uns modelos de esfera Mais leve possível Tá bom Essa daqui que eu tenho verde Também é um modelo Sem vergonha Deixa eu ver Nem está pesando direito aqui Mas vou testar ela Só para ver se dá alguma diferença Essa verde fluorescente aqui Então Vamos colocar essa verde aqui E testar para ver Que ela é um pouquinho melhor A qualidade dela Ela é mais redondinha Não tem tanta rebarba Igual aquela dali Então puxa Solta Só uma vez Se eu puxar mais uma vez Pode ser que comece a cair As esferas Pelo tubinho aqui Então uma vez Vamos ver Se ela centraliza Um pouco melhor E olha lá Quase no número 10 Ali Tá bom Tá bom E olha que eu não estou nem mirando Puxa Solta Vamos ver se eu consigo Agrupar um pouco melhor Foi para o lado ali Tá Mas como eu disse Acho que eu puxei Não sei se eu estou puxando aqui Deixa eu ver se foi Não Não foi É que eu estou meio fraco Vai Até o final E solta Eu estava fraco mesmo Vamos ver Ali Tá A mesma coisa Ó Foi no 10 Ali E no 9 Ali Tá mais Então um pouquinho melhor O agrupamento Dessa verde Acho que acabou Agora Eu só tinha 5 Acabou Até que eu consegui Acertar 3 Aqui As outras duas Aqui Deve ser porque Eu tremei a mão Mas é um pouquinho melhor Dependendo do modelo Da esfera Você até que consegue Fazer ela sair reto Tá Lembre-se Pistãozinho pequeno Reduzido Isso aqui é um brinquedo Você dá para a criança Para ela brincar Tá Que nem eu estava falando Não tem perigo de machucar É muito fraco Que sai isso aqui Tá Não sei nem se Tem velocidade Que passe de 5 fps Né Que é a velocidade Isso daí é só para os Praticantes do esporte Aqui como é para brinquedos Brinquedos para a criança Então pode entregar Na mão da criança Como eu disse Dá para uma menina E observe a reação dela Como ela vai Agir Tudo Né Não fica só para os meninos Porque os brinquedos de menina A gente sabe que é tudo Muito mais sofisticado Do que boneca Para menina Né Os meninos tem muito mais opções De brinquedos Masculinos São muito Mais sofisticados Como eu já falei Né Então Você entregando um negócio Desse para uma menina Observe a reação dela Como ela vai criar Uma expectativa Mais de De Como Como que eu posso dizer De Não é uma sensação Mais responsabilidade Porque você está dando Algo novo Bem diferente Do que ela está acostumada Entrega um negócio desse Brinque com ela Compre um alvozinho Velho Papel Imprime aí Na folha de Sufite aí da internet Brinca Tentando furar O alvo de papel Igual todo mundo faz Cola aí na parede Na caixa de papelão Brinque Você vai ver Como vai exercitar A responsabilidade Da menina Com um negócio Desse aqui É bacana E para os meninos Os meninos já tem de monte Pode comprar também Fica sossegado Pode dar para a criança Sossegado Essa coisinha aqui Que está bem legal Tá bom Então Lembrando Brinquedo Não machuca Não fura Muito fraco Distância aqui Que eu estou No máximo Dois metros Para poder tentar Acertar no alvo Tá bom Humildeza Tem que falar a verdade Para vocês que forem adquirir E está aí Tendo um Uma diversãozinha Para dar para aquela criança Que está chorando Enchendo o saco Às vezes fica até doente Vendo os vídeos Querendo um Fica doente E os pais não sabem Nem por que Que o menino está doente Com febre Deu de cabeça Chorando Tremendo de noite Para dormir Então Compre um negocinho Desse baratíssimo E entrega aí Para a criança É realmente Dar o modelo Do James Bond Terceira geração P99 Tenho da segunda geração Para vender Como já disse No mercado livre Que é o PKK Mas está muito caro Vai nessa daqui Que está barato Quando ela ficar barata Aí eu trago para o canal Para quem quiser Ver aí também Tá bom E se possível A não ser que a criança Fique trancada Dentro de um apartamento Talvez não precise Mas se ela for brincar Na rua Com um negocinho desse Esmalte Laranja Fluorescente Ou vermelho Fluorescente Tá bom Aqui na ponta Não pode ser branco Porque o branco Ainda fica parecendo prata Deixa eu mostrar aqui Para vocês E olha aí amigos Personalizei ela Olha só Como que ela ficou Tá vendo A parte de cima Aqui Tá Simples personalização Olha como já Mudou aqui Deixa eu desligar o flash A cara dela Tá vendo Como ficou mais bonitinha Eu só passei Fita cromada Tem para vender Aí nos mercados Tá bom Então vou deixar O link dela Na descrição Para quem Quiser Adquirir Modelo Aqui Do 007 Tá bom E agora Para finalizar Só para comparar Com Este outro Modelo Aqui SP92 Que está sendo Vendida Por quase O mesmo Preço Que essa Daqui Então Essa daqui Eu já trouxe O vídeo Um box Para vocês Verem a qualidade Real dela Tudo Demonstração E teste Então Vejam só O tamanho Agora vocês Vão ter a noção Real Do que vocês Podem Estar adquirindo Por isso Que eu falei Toy Esse aqui Também Eu considero Um toy Porque É para iniciar Tudo Para você dar Para a criança Também Esse maior Que eu já falei Lá no vídeo Um box Um box SP92 Então Está aí Comparação De tamanho Real Tá bom Então Lembre-se James Bond Realmente usava As miudezas Desse tamanho Aqui Guardada Lá Nos Codes Lá dos Cocanhas Para ele Poder Entrar Nas festas Que ele Ia Lá Com Terno Então É o tamanho É esse Aqui Não existe Não existe Nada Maior Desse tamanho Aqui Não Tá Aí é outro Modelo Essa daqui É P99 Tá P99S Que seria Do James Bond Tá bom Então Tá aí Fica ciente Bonitinho Que é isso Aqui que vocês Vão Adquirir Beleza Então É isso Aí galera Tá Aí as duas Na mesma faixa Etária De preço Essa Acho que uns Dez reais A menos Do que essa Daqui Tá bom Aí você pesquisa Conforme a sua cidade O frete Tudo mais Pode variar E é isso Aí galera Então Fui